E nesse vídeo você vai aprender como criar coberturas curvadas como essa daqui dentro do Revit E aí galera, Bruno Santos do canal Arte e Arquitetura Vamos aprender aqui nesse vídeo então como que a gente pode criar essas coberturas curvadas E também eu vou te mostrar como que você vai fazer a parede acompanhar igual você viu aí na imagem A parede de vidro ali, uma pedra de vidro acompanhando ali a curva da nossa cobertura, tá bom? Bom, então se você já gostou da ideia desse vídeo não esquece de deixar o seu like Isso aí é bem importante e também se você quiser se especializar mais aí na ferramenta do Revit, né? Ou também adquirir Famílias para Revit, Biblioteca de Famílias para Revit O site da Layout e Arquitetura tá logo embaixo aqui do vídeo Lá você vai encontrar cursos, templates e também Famílias para Revit, tá bom? Tudo sobre Revit você encontra lá na Layout e Arquitetura, o link tá aqui embaixo Vamos lá pra nossa aula, beleza? Como que a gente vai fazer aqui essa cobertura? Beleza, eu tô aqui na planta, né? No nível 1 Eu já vim aqui, né? Teclei aqui o N de unidade de medida Tecla o N e já deixei aqui em metros, tá? Então configura aqui certinho Beleza, estamos trabalhando em metros E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou criar paredes, tá? Duas paredes aqui, ó, parede, né? A básica, só que eu vou trocar E eu vou criar essa parede tipo vitrine Que pra quem já conhece, né? Ou pra quem não conhece também É uma parede aí de painel de vidro com alguns montantes metálicos Então eu vou selecionar ela aqui E aí a gente vai deixar já configurado aqui, ó Tá como não conectado 8 metros, tá? Eu vou deixar dessa forma mesmo 8 metros Porque a gente vai ver como que a gente corta, né? Essa parede aqui Acompanhando a cobertura que a gente vai fazer daqui a pouco Então eu vou deixar aqui 8 metros Vou dar pra aplicar E aí eu vou criar a primeira parede aqui, ó Tá? 15 metros Tá bom, acho que já dá pra gente fazer aqui Beleza, criei a primeira Acho que eu vou deixar até um pouco maior Eu posso selecionar ela aqui Deixar 20 metros aqui mais ou menos Tá bom? Pronto, fechou Já criei a primeira Pra não ter que criar de novo Eu vou vir aqui em copiar Ferramenta de copiar Desmarco aqui, restringir Se tiver marcado E aí eu vou copiar Ela aqui pra frente, ó Tá? Então, vou arrastar aqui pra baixo E vou digitar aqui 20 metros também Beleza? Tá aqui certinho nossas paredes A gente vir aqui e abrir o 3D Pronto, tá aqui As nossas paredes aqui Cortina no Revit Então, a gente pode selecionar ela aqui Modificar Editar tipo Tem um vídeo aqui no canal também Ensinando como modificar Tá? Se você tiver interesse Pesquisa aqui no canal Que tem vídeo falando como modificar Então, eu não vou mostrar aqui, tá? Não é o objetivo desse vídeo Mas aqui, ó Em montante Você consegue Aqui nas distâncias Deixar isso aqui Mais personalizado Beleza? Eu vou deixar dessa forma aqui Por enquanto Vou dar um ok E tá aqui os nossos painéis de vidro Beleza Agora vamos criar a nossa cobertura Como a gente viu na imagem A cobertura Ela faz umas curvas Então, eu vou te ensinar Como fazer Esse tipo de telhado Curvo Aqui dentro do Revit Agora Então, eu vou voltar aqui No nível 1 Beleza E vou teclar aqui RP De plano de referência Ou você vem aqui em arquitetura E aqui, ó Em plano de trabalho Esse ícone do meio Plano de referência Tecla de atalho RP Seleciono ele E vou vir aqui Dar um zoom Para eu selecionar Aqui Até onde o meu telhado vai ir Tá? Então Vamos supor que o meu telhado Ele vai Passar aqui, ó Tá? Então eu crio um plano de referência Beleza? Então o limite do meu telhado Ele vai até aqui E aí Vou criar outro também Desse outro lado Tá? Então vai ser Esse primeiro plano de referência Vai ser O início do meu telhado E esse daqui Vai ser o final Onde vai acabar o meu telhado Pronto Feito isso Agora a gente vai vir aqui Em massa e terreno E aí A gente vai vir aqui Modelar massa no local Que é a ferramenta Que a gente vai utilizar Para fazer coberturas Curvas Aqui dentro do Revit Então sempre que você for fazer Alguma geometria aí Que tenha curvas Ou que é mais orgânica Vem E utiliza essa ferramenta Que massa no local Eu vou selecionar ela aqui Ele vai pedir para dar um nome E aí eu vou dar um nome aqui Qualquer Tá? Eu vou colocar aqui Cobertura Curva Tá? E eu vou dar um ok Pronto A gente já está aqui no desenho Pronto E agora aqui então Eu vou vir aqui Clicar aqui em definir Para poder definir Em qual plano Que a gente vai trabalhar Desenhar Vou vir aqui em definir Ele vai pedir para você Selecionar Ou colocar um nível Aqui como referência Eu vou colocar aqui Selecionar um plano Tá? Vou dar um ok E agora eu vou selecionar Esse primeiro plano aqui Para poder desenhar Então assim que eu selecionar Ele vai pedir para você Abrir uma elevação E é isso mesmo que a gente quer Eu vou abrir a elevação sul Tá? E aqui eu vou vir Em abrir vista Pronto Agora a gente está aqui na elevação E aí o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Uma ferramenta de desenhar Que é uma ferramenta Chamada SP-Line Aqui no Revit Que a gente consegue Se você parar o mouse Você vai ver aí Que você vai clicando E ele vai fazendo a curva Beleza? Então é essa ferramenta aqui Selecionei Deixo aqui Selecionar Desenhar na face Tá? E aí eu vou pegar agora E simplesmente Vou desenhar A minha cobertura Então vamos supor Que minha cobertura Seja assim Mais ou menos Não vou fazer 100% lá Igual a imagem Mas você pode ir clicando E aí ele vai Acompanhando A sua curva Vai clicando Vai adicionando ponto Quanto mais ponto Você adicionar Ele vai ficar mais curvado Tá bom? E aí depois Ele faz meio que assim E aí você pode Fazer aí acompanhando Pronto Cliquei no último ponto Eu posso apertar ESC Aqui pra sair da ferramenta Se eu apertar ESC de novo ESC duas vezes Selecionar essa linha aqui Cada ponto aqui Que tiver Eu posso Ajustando depois também Tá? Então eu posso Depois que tiver desenhado Como eu coloquei Mais pontos aqui Eu posso ir ajustando Também isso aqui Beleza? Então eu posso pegar Esses pontos aqui Ah, eu quero mais fechado Essa aqui Mais aberto Eu vou trazendo E vou ajustando aqui Beleza Agora criamos aqui Essa daqui Vai ser a minha cobertura Se a gente abrir O nosso 3D Pra gente ver O que está acontecendo Tem somente uma linha Aqui Então o que a gente vai fazer Eu vou selecionar Essa daqui Vou abrir aqui o nível 1 Pra gente poder copiar Vou vir aqui já Em copiar Aqui em modificar Tem a ferramenta de copiar E aí eu vou clicar aqui Nesse plano de referência E vou copiar Vou desmarcar aqui Restringir Pra poder conseguir Chegar no outro plano aqui E vou copiar Bem em cima Desse outro plano aqui Se eu abrir agora O meu 3D É isso que a gente fez A gente copiou Lá pro outro plano de referência E aí beleza Você pode me perguntar Bruno como que eu vou fazer Agora o meu telhado Eu só estou desenhando Linhas aqui Calma A gente vai selecionar Seleciona uma linha primeiro Depois vem aqui com o control Segura o control No seu teclado Seleciona outra Pronto Selecionei as duas Eu vou vir aqui Em criar forma E aí clicando aqui em cima Ele vai criar Essa geometria Já desse telhado Se eu vir aqui Em concluir massa Ele está falando Que a massa Não contém nenhuma geometria Que vai ser só uma massa mesmo Beleza Está aqui a nossa massa Agora como que a gente faz Para transformar isso A gente está vendo Que está transparente Então isso daqui É só uma massa Ele nem tem espessura Como que a gente faz Para transformar isso Aqui em um telhado E aí é bem simples A gente vai vir aqui Em massa e terreno Telhado E aqui Telhado A gente vai vir aqui Selecionar Eu seleciono aqui A cobertura Que eu acabei de criar E aí vem aqui Em criar telhado Eu posso mudar aqui Se eu quiser antes Se você adquiriu O pacote exclusivo De biblioteca De famílias Para Revit Aqui da Layout Você vai ter aí Um template Com vários tipos De telhados Aqui já configurado Então esse daqui É o que vem no Revit Você pode selecionar Qualquer um Vou selecionar isso aqui Madeira de lei Então seleciono ele Pronto Assim que eu clicar Aqui em concluir Em criar telhado Na verdade Pronto Ele criou O meu telhado Aqui Beleza E aí eu posso apertar Esc aqui Para sair da ferramenta E está aqui o nosso telhado Se eu ativar a sombra Aqui Para a gente ver melhor Pronto Está aqui Posso trocar Aqui também Para o realista E está aqui A nossa cobertura Eu vou deixar aqui De novo Minhas ocultas Mas beleza Como que a gente Vai fazer agora Para a gente poder Fazer com que Essa parede Aqui de vidro Acompanhe A nossa geometria Aqui do nosso telhado E aí É bem simples A gente vai selecionar Aqui Essa parede Tem que selecionar ela E aqui a gente Tem a opção Anexar topo base Então eu vou Selecionar essa opção E vou selecionar Qual a base Que eu quero anexar Eu quero anexar nessa Clico aqui Ele vai falar Que vai excluir Alguns montantes Não tem problema Excluir elementos E aí clicando aqui fora Pronto Ele já vai ajustar Certinho aqui Está de acordo Aqui com a cobertura E aí o mesmo Eu faço aqui Também para o outro lado Então seleciono ela Anexar topo base E aí seleciono aqui A minha cobertura Opa Saiu aqui Então deixa eu fazer de novo Seleciono Anexar topo base E seleciono A minha cobertura Excluir elementos Pronto Está aqui A nossa parede Vitrine aqui Já acompanhando A nossa cobertura Beleza? Bom e se você gostou Então dessa aula Não esquece de deixar O seu like Isso é muito importante O YouTube vai entender Que você gostou desse vídeo E vai te recomendar Os meus vídeos Para você sempre Está assistindo E nunca perder Nenhuma aula aqui do canal E também não se esquece De se inscrever Aqui no canal Porque se inscrevendo E ativando As notificações Você vai ter certeza Que você não vai perder Nenhuma aula Nenhuma aula Como essa daqui E como várias outras Que eu venho postando Toda semana De forma 100% Gratuita aqui no YouTube Tá bom? Então vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Aqui do canal